Aplausos Asas de ilusão E o sonho altaz Feito balão No ar, no ar, eu sou assim Brilho do farol, atento mais Amar pro fim Simplesmente o sol Rock do bom Ou quem sabe jazz Sol sobre sol Vem mais, vem mais O que sai de mim vem do prazer De querer sentir o que eu não posso ter O que faz de mim ser o que sou É gostar de ir por onde ninguém for Do alto coração Mais alto coração Mais alto coração Lutar Sombras no porão E o show vulgar Todo o verão Fugir meu bem Pra ser feliz Só no polo sul Não vou mudar Não vou mudar do meu país Nem vestir azul Passa ao final Passa ao final Cante uma canção Sentimental Em qualquer forma Em qualquer forma Só derreta Só derreta a cera Até o fim Do alto coração Mais alto coração Mais alto coração Mais alto coração Passa ao final Passa ao final Passa ao final Cante uma canção Sentimental Em qualquer forma Passa ao final Repetir o amor Já satisfaz Dentro do bombom A única cor a mais Ir até que um dia chegue Enfim Em que o sol derreta a cera Até o fim Do alto coração Mais alto coração Do alto coração Mais alto coração Presença de Piafé Presença de Piafé